Agora é hora do esporte. O Palmeiras anunciou a renovação do principal patrocinador do clube por mais dois anos. Silvio Luiz, quer dizer que agora tem mais dinheiro para contratar o colombiano Borja. Boa noite, Silvio. Boa noite, senhor. Dinheiro nunca faltou. O outro presidente também tinha uma caneta fortíssima. E aí, com essa entrada do novo patrocinador, ou a repetição do patrocinador, o dinheiro vai sobrar, embora a China também esteja atrás do Borja. Veja o que diz o presidente. Esse aperto de mãos vai render ao Palmeiras uma parceria de mais de 200 milhões de reais até janeiro de 2019. Neste momento, temos o maior patrocínio entre todos os clubes da América do Sul. Para as empresas que renovaram o vínculo com o atual campeão brasileiro, quanto mais títulos, melhor. Um Palmeiras vitorioso é bom para nossas empresas, é bom para a torcida, é bom para todos nós. Com mais dinheiro no caixa, cresce ainda mais a expectativa pela chegada de um novo atacante depois da saída de Gabriel Jesus para o futebol inglês. Nós não comentamos de nomes ou de negociações. Até o momento em que nós não tenhamos o verde no branco, a gente não faz nenhum tipo de comentário. Pois é, foi com a ajuda financeira dos patrocinadores que o clube renovou por mais dois anos o contrato do capitão Dudu, um dos principais jogadores do elenco campeão brasileiro. Mas ainda espera por um centroavante. O Palmeiras ainda sonha com o Borja, mas é melhor abrir a mão, pois a concorrência é forte. A China já fez proposta milionária para o atacante. A estreia na Libertadores, principal competição do time em 2017, é só no dia 8 de março. Será que até lá a diretoria já conseguiu convencer o colombiano? Pessoal, a Copa do Brasil, que dá uma vaga para a Libertadores, começa hoje com um monte de mudanças. Confere aí. Dá só uma olhada na concentração. Pedido de seriedade do técnico Fábio Carilli no treino do Corinthians tem muito a ver com as mudanças nas regras da Copa do Brasil. Ele sabe que um deslize contra Caldense hoje em Minas bota tudo a perder, hein? Como era feito até o ano passado, dava a chance de ter um erro. Hoje a gente não tem mais essa chance. É que a partir de agora, a primeira fase vai ser definida em jogo único e não mais em partidas de ida e volta. O time visitante tem a vantagem do empate. A segunda fase também só terá um duelo, mas em caso de igualdade a classificação será definida nos pênaltis. A partir daí, os jogos voltam a ser de mata-mata. E na final não existirá mais vantagem para aquela equipe que fizer mais gols fora de casa. Mas não é que os São Paulinos não parecem tão preocupados assim quanto os corintianos? Tanto que fizeram a maior festa para recepcionar o time em São Luís, no Maranhão. Só para se ter uma ideia do agito, o motorista teve que brecar o ônibus, porque a visão ficou encoberta pelos torcedores. Isso empolgou tanto os jogadores que eles estão até dispensando a vantagem do empate contra o Motoclube. Não tem preocupação porque é um jogo único, a preocupação é a mesma, porque o São Paulo entra em qualquer competição, em qualquer jogo para vencer. Então a gente vai com pensamento de vitória, a gente vai para cima, a gente vai colocar a nossa identidade ou tentar colocar a nossa identidade. É, Maico, mas não adianta só ir para cima nesse primeiro jogo não, hein? Afinal, o torneio que dá a tão sonhada vaga para a Libertadores ainda vai se estender até outubro. O São Paulo pode surpreender nos próximos dias. Se tudo rolar conforme o planejado, Juscelê e o artilheiro Lucas Prato vão reforçar o elenco. A festa no Morumbi já tem data. Domingo contra a Ponte Preta, diante de 50 mil torcedores. Uma chegada e tanto. Imagina você levar um preju de 200 mil reais. É o que alega o meia da seleção e do Beijing Guan, Renato Augusto. O jogador denunciou à polícia que a irmã de Léo Moura, Lívia da Silva Moura, não teria repassado a cantores famosos o valor do cachê combinado para a comemoração de um ano de união do jogador com a esposa Fernanda Klarner, Lívia produtora de eventos. Não tem para Michael Jordan, Oscar e companhia. Esse meninão aí de 15 anos se chama Lamelo Ball, está no ensino médio americano e, como você pode ver, adora basquete. O inacreditável é que ele marcou 92 pontos na partida contra o Los Ossos, 41 deles no último quarto. O Chino Rios venceu por 146 a 123. Incrível, não é? Amanda, por hoje acabou. Muito bem, seu tipo. Quer mais alguma coisa de mim ou posso ir embora? Pode ir embora, está liberado. Muito bom, boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite, Silvio. Boa noite, Silvio.